Olá meu povo, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês hoje a introdução da música Cavalo Enxuto no tom de sol no violão. Agradeço aí o amigo que pediu. Quem gostar desse arranjo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, compartilha o meu vídeo. Eu agradeço de coração. Então eu vou passar essa introdução lentamente e depois explico a tablatura. Então vamos usar para fazer a introdução a segunda corda, a terceira e a quarta. É a corda C, a corda Sol e a corda Ré. Vou começar aqui, vou fazer lentamente. Mais uma vez. Então com o polegar essa corda aqui, Ré e Sol e com o indicador eu puxo a corda Si. Gê, assim ó. Gê, ó. Amém. É só fazer o Sol e o Ré. Ré com sétima e o Sol. Agora eu vou explicar a tablatura. Então meus amigos, está aqui a tablatura, eu escrevi a corda primeira aqui, mas não toca nem uma vez na corda primeira, é feita na segunda corda, terceira e quarta. Então essa corda quarta sempre é tocada zero, tocada solta. E essa corda si sempre é tocada na corda 3, puxando com o dedo indicador para cima. A corda ré e a corda só pode tocar com o polegar. Então aqui, começando na corda ré, zero na corda ré e 2 na casa sol, casa 2, casa 4, casa 5, seguindo 3, zero novamente, é fácil de fazer. Aqui, troca a casa 2, troca 2 de novo e faz um slide para a casa 5. Então vamos puxar a corda si na casa 3. Novamente, zero aqui, casa 2 e 4, 3 de novo, novamente aqui, continuando, 0, 5, 4, puxando a corda si, 0, 4, 2, torna a puxar, casa 2 e casa 3 na corda si, 0, 2, 4, torna a tocar na casa 4 e fazer slide para a casa 5, torna a puxar a corda si na casa 3, e 5, 0, 5, 4, novamente, torna a puxar a cordinha, agora vem na corda ré e toca solta, toca só na corda sol na casa 2. e torna a tocar novamente a casa 2 e faz um slide para a casa 7 na corda sol e si, puxa as duas de uma vez, e aí toca 0, novamente, torna a tocar a casa 7, duas vezes aqui, aqui já é duas vezes. 0, novamente, casa 7, torna a tocar a casa 7 e vai para a casa 3 e 4. 0, 3 e 4 novamente, toca a casa 2 e 1, toca 0 e torna a tocar essa mesma casa aqui e depois termina aqui, ó, o 0, 0, na corda sol e si, fazendo uma corda aí de sol, ré e ré com 7. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.